Bom dia galera do YouTube, hoje eu vou mostrar mais um vídeo aí Da mesa que eu estou acabando de fazer, fiz uns dois bancos aquele dia E hoje eu vou acabar de montar a mesa aqui, já está tudo no esquema Vai ser um vídeozinho rápido aí, quero agradecer meus inscritos aí no canal aí Vem já né E que se inscreva no canal lá, curte, comente E vamos lá, vamos para o que se interessa Vamos acabar de montar aqui, não vai demorar muito Vou pegar uns pinos aqui, não vou colocar lá no lugar Aqui não, pego no lugar aqui As travas da perna, da mesa Estou sozinho filmando Vamos colocar o outro lado né O negócio aqui é meio pesado Vou colocar os pinos do lado lá de novo O negócio aqui é meio pesado O negócio aqui é meio pesado O negócio aqui é meio pesado Colocar o próximo Colocar o próximo E aí galera Os pinos do lugar Então as perna É tipo um i né A madeira aí é bruta Vem rapaz É pesado Não é Aí mas eu estou mostrando mais ou menos aí como é que eu montei ela Aqui está Aqui está a parte O tampo da mesa né Aqui foi passado É Olha como foi feito aí Aqui foi dado uma mão de resina epóxi né Resina epóxi Então isso aí viu Só um videozinho Mostrando mais ou menos aí O tampo da mesa aí Ela tem 2 metros e 80 De tamanho Como ficou aí O material está sujo ainda Vou passar um pano aí para tirar a poeira Mas vai ficar show de bola viu Aí dentro de já Quero agradecer vocês aí Meus amigos inscritos aí Um abraço a todos a vocês E fico com Deus viu Até a próxima Se Deus quiser